Bom dia meus amigos, meu nome é Fábio Araújo e você está no Barra é 10. Pois então galera, hoje estamos na Praia da Reserva, aqui na Ilha 5, fazendo a nossa pescaria de hoje. O nosso intuito desse canal agora é divulgar a nossa peste esportiva, os nossos treinamentos, as nossas gincanas, as nossas provas que a gente faz com várias outras equipes e também passar para você o conhecimento que a gente vem ao longo desses anos. Isca, anzóis, materiais e muito mais. Então acompanha a gente no canal, não se esqueça de se inscrever, dá o seu like aí, dá o seu joinha e divulga para todo mundo porque a gente agora vai expandir pelo esse litoral do Rio de Janeiro inteiro e se Deus quiser para muitos mais. Tá ok galera? Então acompanha a gente em mais um dia aí, tá ok? Porque Barra é 10. É isso aí galera, todos vocês já me conhecem, meu nome é Luiz Cláudio, um dos fundadores do Barra é 10. Hoje a gente está aqui com um novo trabalho, a gente vai vir apresentando para vocês no YouTube, nesse canalzinho que vai aparecer aí agora no nosso site www.barraé10.com.br. Aguardamos todos vocês para essa nova temporada, para esse novo trabalho e essa nova vida do Barra é 10. Valeu galera! Não deixem de dar o like de vocês não. Um abraço aí do amigo Luiz Cláudio e até as próximas dicas e tudo mais aí para vocês. Um abraço aí! Um abraço aí! Um abraço aí! Pra finalizar os trabalhos Rafael Iscas, hein? Rafael Isca Isca fresca no Rio de Janeiro Já bateu um vitellinho aqui Vamos ver o que é Vamos ver o que é E outra coisa Não adianta Se você for pescar Tem que ter uma isca fresca Não adianta Você comprar isca de mercado Não é a mesma coisa Se você quer realmente faturar o teu peixe O teu troféu Tem que ser isca fresca E isca aqui, cara Eu só compro com o Rafael Iscas Tá? Vou deixar a descrição dele aí Do parceiro Tá? Fala com ele Liga pra ele o contato que eu vou deixar aí Vocês ligam pra ele Fala aqui no nosso canal Que aí ele vai fazer um preço bacana pra vocês Melhor isca fresca do Rio de Janeiro Rafael Isca, hein? Valeu, galera? Ó, eu uso aqui o iscador Que é o modo mais fácil aqui Simples O iscador que eu fiz em casa Só um minutinho Coloco o anzol aqui Não preciso nem apertar muito não, gente Só deixar aqui só Vem com o elástico de cor Aqui, ó No finalzinho, ó Dá aquela leve amassadinha Só puxar Tá pronto Ok? Show de bola, galera Valeu, valeu, valeu Aí, ó Fijinha do anzol pra fora Guilherme E Luiz Puxando aí Vamos ver o que vai sair Se vai sair um dublê aí Vamos lá, Guilherme Capricha, hein, Guilherme Agora é dublê Vai lá, meu filho Mostra aí que tu é pescador Coisa linda É de dublê É de pequeno que se aprende É de pequeno que se aprende Isso aí, Guilherme Isso aí, devagarzinho Devagarzinho Na manha Na manha Isso, parou agora Segura Vambora, Guilherme Dá mole não Não cansa não Cansa não Vambora Ó, já vi ali Ó, já vi ali, hein Bora, Guilherme Aê Aê Aê, garoto Segura o peixe aí, filho Segura o peixe Aê Aê, dublê aí, ó Aê Mostra aí, Guilherme Mostra aí com o Luiz Caraca, avalé Tirou o ônibus 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 vai tem peixe aí vai filha continua vai filha vai filha vai filha vai filha segura lá Guilherme caraca ai tirou onda Guilherme caraca olha ai fala Guilherme barra é 10 barra é 10 barra é o e e e Se inscreva no canal 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 Que é www.barre10.com.br É isso aí Fábio É isso aí Até a próxima E vamos nessa Vamos lá E não se inscreva em Youtube também Vai lá Compartilha Dá o like Se inscreve lá com a gente Valeu Barre10 Arroba Barre10 Estamos juntos galera Valeu Até a próxima